E aí galera que curte engenharia clínica eu tô fazendo esse vídeo para convidar vocês para o nosso segundo curso de engenharia clínica para estudantes eu tô aqui com a Maria Carolina ela foi aluna da primeira turma em 2015 ajudou a fazer todo o trabalho e dois anos depois ela tiver uma oportunidade de trabalhar junto por 15 meses num projeto grande que precisou de apoio de tecnólogos e sistemas biomédicos então eu convidei a Maria Carolina para gente fazer uma versão número dois desse curso que é exclusivo para estudante então se você estudante de curso técnico de equipamento biomédico edificações enfermagem medicina engenharia biomédica aqueles profissionais que vão se relacionar com tecnologias de saúde a gente recomenda esse curso que vai ser uma grande ajuda para a transição da escola para o mercado e como é que a gente vê isso né a gente vê assim se você quiser ser jogador de futebol no caso engenheiro clínico por exemplo você vai ter que praticar no campinho e esse campinho são os vários campinhos é o campinho do final de semana o campinho da escola do colégio primário do campus universitário você vai praticando é praticando estudando as regras do jogo mas que mais cedo ou mais tarde você vai acabar indo para um campo de futebol onde você vai ser convidado a jogar formalmente então a ideia do nosso curso primeiro nós vamos mostrar para vocês os vários campos de futebol como por exemplo a indústria os organismos governamentais né federação estado município os hospitais as academias comércio comércio distribuição de produtos serve-se manutenção então tem grandes áreas de atuação que são vamos dizer vários campos de futebol e o seguinte o profissional que for trabalhar com engenharia clínica ou gestão de tecnologia em saúde hoje ele tem um conjunto de regras do jogo que a gente tem que conhecer para jogar então nós estamos aqui para fazer o vídeo rapidamente nós estamos 20 regras do jogo vou falar algumas delas por exemplo programa de controle de equipamentos é importante programa de manutenção preventiva corretiva programa de calibração conformidade conformidade de normas treinar programa de treinamento programa de controle de custos e despesas o programa de manutenção operação e controle de aparelho de climatização enfim tem um conjunto de regras tá e essas regras do jogo dependendo de cada campo de futebol que você joga essas regras elas têm particularidades e aí nós mudamos um pouco o curso certo em si e que você pode falar para turma aí um pouquinho do curso como é que nós vamos conduzir esse negócio vamos lá em 2015 como você disse que eu fiz o primeiro curso eu estava no segundo ano da faculdade de tecnologia e sistemas biomédicos depois em 2017 fui encontrá-los de novo nesse projeto grande que a gente fez e em 2015 eu aprendi muito sobre custos lcc ponto de equilíbrio planejamento e daí em 2017 eu pude implementar colocar as regras no campo realmente jogam né jogam no planejamento que eu pude perceber assim firmemente foi a questão de para quem eu vou entregar o que eu vou é quais são as crenças quais a missão daquilo que é o hospital né no caso é um hospital é qualquer razão dele existir né tipo se você está jogando ali no campo da indústria para que hospital você vai entregar para que exatamente para que homem quer para que isso configura equipamento configura tudo então assim é planejar realmente não dá para começar essa essa brincadeira e o que você pode dizer sobre as leis e normas né essa área realmente é totalmente regulamentada então você precisa reconhecer as regras reconhecer quais são as normas e leis que regem aquele ambiente que você tá o campo que você tá o equipamento enfim tem um conjunto muito grande né são leis municipais estaduais federais e normas grande uma grande quantidade de normas internacionais certo e daí a gente parte dessas leis e normas para princípio do rdc02 que é onde fala do controle de equipamento se você precisa ter lá vamos lá no hospital você precisa saber inventaria seu seu parque tecnológico então você tem que buscar todos os equipamentos você tá lá qual a implementação que você precisa fazer o lado financeiro do equipamento investimento o lado tecnológico tudo isso tem que ser controlado mandado para o ambiente certo sempre lembrando que é para qual cliente você vai entregar lembrando que você tem que estar ali na beira do leito pensando no seu paciente duas duas pontos que a em si trabalhou porque ela trabalhou em todas as frentes na verdade mas tem algumas frentes que ela vai falar e duas que com certeza ela vai poder explicar para vocês é o mecanismo que a gente fez para saindo do necessidade clínica da necessidade do médico do hospital para entrega para operação todos os processos vamos dizer administrativos e como que a gente controlou isso né entregar coisa certa o banco de dados para vocês vocês vão ter acesso esse banco de dados podendo mexer depois neles e trabalhar agora quando você está no campinho poder já começar a trabalhar para você quando chegar lá no campo realmente colocar a mão na massa você saber onde mexer o que fazer a gente vai dar esses caminhos a gente sabe que você não vou colocar a mão na bola na área tá certo mas tem alguns macetes tem algumas regrinhas do jogo que vão facilitar vocês partindo desde já da escola do estudo do convívio com os professores com a indústria que te cerca aí na escola para um jogo de verdade um jogo oficial né um jogo remunerado com responsabilidade e é isso que eu emissi com obrigações com regras e nós vamos ter um monitor também que é o ele o rafael ele é um parceiro nosso também ele é técnico em equipamento biométrico trabalhou nesse projeto com a gente trabalhou nesse projeto com a gente e outros tipos de trabalho na área da saúde e vai ajudar a enriquecer um pouco do que a gente conhece de mercado de jogo de verdade mesmo não que a escola não seja importante é muito importante é a mais importante treinamento mas assim vamos fazer um treinamento intensivão aquecer mostrar um cenário mostrar os vários caminhos que tem isso tudo vai ser no dia 6 de abril de 2019 vai ser um sábado a gente vai fazer uma imersão aí e vamos estudar né o que que os estudantes precisam e podem fazer já na escola para atuar no mercado de engenharia clínica e lembrando que vocês já podem se inscrever no hospitalar que é um bom uma boa imersão para essa nós vamos tratar disso também é como aproveitar a feira hospitalar para você tirar suas dúvidas ver se está no caminho certo conhecer as empresas as pessoas das empresas nós vamos tratar disso também certo então moçada é isso aí e mais uma vez como sempre obrigado pelo seu tempo e aí